Música Ziane Oliveira do Supermercado Oliveira e conhecida Anne, não é Anne? E a gente fica muito feliz de falar com você, Anne, mais uma vez. A gente mostrou a live ao vivo e como está de tanta promoção bacana e ficou muito mais bonito o supermercado, aconchegante. A preocupação de vocês é tratar bem o cliente, né? Sim, sim. Eu costumo dizer que o nosso maior patrimônio são os nossos clientes. Então, assim, são pessoas que estão conosco todos os dias, pessoas que confiam no nosso trabalho, que estão aqui levando produto para casa, entendeu? Então é uma satisfação enorme para a gente atender cada cliente que a gente tem. Aliás, nessa reinauguração do Supermercado Oliveira aqui no bairro do Andagar, em frente ao Posto Cruzeiro do Sul, tem uma novidade, né? Os preços que caíram mais ainda, Anne? Sim, sim. Sempre trabalhamos com preços baixos, com produtos de qualidade. E, assim, preparamos para esse fim de semana promoções de inauguração. Então são mais de 30 itens com preços, assim, surpreendentes. E vocês precisam estar aqui para conferir. Me diz um deles aí. Um deles que, na tua mente, pode vir agora à tona. São vários mesmo. São vários que eu conferi aí. Você pode conferir também na live que a gente fez, ao vivo, no último sábado. Mas o que você pode nos contar de promoção que tem agora? Olha, nós temos o sabão em poala de R$ 2,38. Então esse preço, lugar nenhum da cidade tem. Nós temos o leixininho de 400 gramas, R$ 9,98. Então está baixíssimo o preço. E o refrigerante também, que o Troina gosta de perguntar, né? Sim, temos o refrigerante de 1 litro de R$ 2,35. R$ 2,35. R$ 2,35. Então, assim, é maravilhoso. São várias novidades. São vários peps, né? R$ 2,35. Sim, peps, R$ 2,35 o litro. E eu estava vendo também o quilo do cupim, da carne, R$ 14,99? Isso mesmo. E não é apenas o cupim, tá? Nós temos várias carnes também na promoção. Temos, inclusive, charque de R$ 21,90. Charque R$ 21,90 aqui no supermercado Oliveira, no bairro do Andaiá. Fica em frente ao Posto Cruzeiro do Sul? Em frente ao Posto Cruzeiro do Sul, logo aqui na Rua da Linha. Um espaço mais amplo, mais aconchegante, com novidades que preparamos para o cliente. Aliás, falando em clientes, teve um cliente que nos contou na live que sai do Clube dos Mil para vir comprar aqui no Andaiá, no supermercado Oliveira. Você vê que é isso? Isso, lá no Ceasa. Veja só. Ceasa, né? Isso. Veja só. Para quem acha, Clube dos Mil e Ceasa está longe. O que você me diz de uma cliente da zona rural de Varzedo que se fez presente na nossa live? Verdade. Aqui no nosso supermercado. Então, assim, não é só uma cliente. Nós temos vários clientes da zona rural de outras cidades que compram aqui. Temos clientes do Cabocal, inclusive. Então, assim, sinal de que o nosso supermercado hoje é referência. Nós temos produtos de qualidade, temos preços maravilhosos. Não é à toa que clientes vêm de outras cidades comprar aqui no nosso supermercado. Amiga, Anny, vem cá. Dá um abraço aqui. Que Deus abençoe você. Muito feliz de te conhecer pessoalmente. E melhor ainda, conhecer esse lado artístico que você tem como locutora, apresentadora. Sabe falar muito bem, não é? Muito tranquila, dinâmica. E falou de promoção e falou de verdade. É isso que a gente interessa. É isso que interessa para os nossos amigos clientes que estão assistindo agora. E eu quero agradecer, pedir a Deus que lhe abençoe a todos aqui do supermercado Oliveira. Você, seu irmão, a toda a família. Que eu sei que não é brincadeira. É um sonho que se torna realidade. Porque eu sei que a vontade de Deus se colocou aqui nesse momento. E quando Deus quer, minha amiga, Ele abre portas. Porque sabe do coração de cada um de vocês. E mais ainda, torço mais ainda por vocês. Pode acreditar que eu estou aqui do outro lado, sempre, sempre falando do Oliveira. E você que está aí em casa, vem aqui para o supermercado Oliveira, fica onde? Vem aqui na Rua da Linha, ou Avenida Vereador João Silva. Aqui na Andaiá, em frente ao Posto Cruzeiro do Sul. Deus te abençoe, Aninha, viu? Você e sua família toda. A todos nós. Muito obrigada. Obrigada a vocês por estarem fazendo parte desse momento maravilhoso para as nossas vidas. E assim, eu fico muito feliz, tá? Eu procuro com você me parabenizando. Eu procuro dar sempre o melhor de mim. Porque tudo que eu faço, graças a Deus, eu faço com amor. Faço com satisfação. E quando a gente faz para a família, né, gente? Tem um gostinho melhor, tem uma satisfação maior. Tem um quê especial, né? Tem um quê especial, com certeza. Muito bem. As imagens para você que está em casa. Olha que coisa linda ficou. O supermercado Oliveira do bairro Nodaia, em frente ao Posto Cruzeiro do Sul. Aqui em Santo Antônio de Jesus. Olha aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí